Moradores da rua Aires Alexandre Silvério, no bairro Passo do Gado, fizeram um protesto na João Adolfo Correia, uma das principais vias da localidade. Eles colocaram fogo em pneus e trancaram a estrada. A atitude é para chamar a atenção do poder público municipal, que, segundo os moradores, tinha um acordo para pavimentar a estrada. A prefeitura daria o material e a comunidade entrava com a mão de obra. Esse compromisso tinha sido firmado no começo do ano com o então secretário de Infraestrutura Ismael Medeiros e ratificado com o novo secretário da pasta, Nivaldo Tonelli. Mas até agora, nada foi feito. Entrou o novo secretário, o Nivaldo, já mantivemos contato com ele também. Ele disse que mês que vem, mês que vem, mês que vem. Falamos com o prefeito também. Enfim, nós fizemos tudo que estávamos a nosso alcance para que a gente conseguisse a obtenção desse contrato, da execução desse contrato, mas não foi possível. O secretário de Infraestrutura, Nivaldo Tonelli, disse que a prioridade são as obras do orçamento participativo e que só após a conclusão desses serviços é que a prefeitura deve começar as obras secundárias. A previsão é de que até o fim desse ano se encerrem os trabalhos do orçamento participativo.